Ô Midoriya, eu descobri um negócio bem doido, olha esse buraquinho, sabe o que tem do outro lado? É o vestiário das meninas! Pare com isso Mineta! Meu Mineta Júnior já é um pequeno criminoso! Isso que o Mineta viu foi algo que com certeza ele zerou a vida, eu acho que esse foi o dia em que ele mais se sentiu realizado. Até porque isso que ele viu foi como estar no paraíso se é que vocês me entendem. E o melhor de tudo foi esse diálogo dele com o Ida. Os Yaoi peitos da Yaoi Orojo, a cintura da X, da Uraracorpo, da Uraraca, aaaaaaah! Eu fui Jack da Jiro! Obrigada! Que indelicado! Eu fui a única que ele não disse nada! Meu alinho, meu alinho!